E a pesquisa também quis saber a intenção de voto dos eleitores de Rondônia em relação ao Senado. Já para o Senado, os números mostram o empate entre Jaqueline Cassol do PP e Mariana Carvalho do Republicanos, ambas com 21%, seguidas de Expedito Júnior do PSD com 20%. Se considerar a margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três estão empatados. Na sequência, vem Assigurgax do PDT com 8%, Jaime Bagatoli do PL com 7%, Pastor Joselino do PMB 2%, Doutora Rosângela Lázaro do AGIR 1%, Nulo ou em branco somam 9%, não sabem ou não responderam representam 11%. Pois é, esses são os números da pesquisa contratada pela Record São Paulo, Record Nacional, como queiram. O Instituto é o Real Time Big Data e está fazendo essas pesquisas no Brasil inteiro. Aliás, essa pesquisa de Rondônia, ela já está repercutindo em todo o país. Os principais veículos de comunicação do país inteiro já estão repercutindo, já estão publicando desde cedo esses números. Mas, em primeira mão, eles foram apresentados no papo de redação hoje, na Rádio Paracis, seguidos esses números na sua publicação, no alerta, aliás, no balanço geral do Augusto José no início da tarde. E, enfim, e aí você deu também no Cidade Alerta, deu a Meire Santos no Cidade Alerta, e agora nós estamos confirmando novamente esses números. Comentar pesquisa, né, poderíamos passar a noite inteira aqui pesquisando, né, comentando. Mas acho que os números estão aí, é a fotografia de um momento. Amanhã pode ser feita uma nova pesquisa e isso está modificado, para cima, para baixo, enfim. Porque o momento muda, o momento se altera, podem surgir fatos novos, para consolidar ainda mais o governador Marcos Rocha, para fazer algum candidato subir, para o governador eventualmente cair. Nós temos agora, dia 23, o debate da SIC-TV, às 17 horas, que você, aliás, está convidado a assistir. E é um fato novo na pesquisa, até porque, tradicionalmente, o debate da SIC-TV, ele tem uma importância vital nas eleições. Se você procurar aí no YouTube, você vai ver declarações, por exemplo, de Hildon Chaves, que diz que ganhou a eleição aqui no debate da SIC-TV. Você vai ver declaração do governador Confúcio Moura, que diz que ganhou a eleição aqui, no debate da SIC-TV. Você vai ver declaração de Marcos Rocha, dizendo que ganhou a eleição aqui, no debate da SIC-TV. Enfim, o Ivo Cassol ganhou debate aqui também. Enfim, então tem muita coisa que pode acontecer ainda além do debate da SIC-TV, porque os fatos, eles são inesperados. Mas, isso é só para dizer que tudo que você viu aí, pode mudar ou pode ficar do jeito que está. Assim é a vida. E assim é o processo eleitoral. Ou pode mudar ou pode seguir. Agora, na eleição para o Senado, a coisa está embolada, realmente. Ninguém hoje pode dizer nada a respeito dessa eleição. Aparecem aí os três embolados. Não dá nem para dizer quem está em primeiro. Porque é apenas uma oscilação do Expedito Júlio para baixo, dois pontos atrás, da Jaqueline Cassol e da Mariana Carvalho. E daqui para frente, porque aí entre eles não tem debate. Eles estão... Vamos ter uma sabatina dos candidatos. Na Rádio Parecisa, eles devem participar de outros programas de rádio e televisão aí pelo Estado, evidentemente. Inclusive, nas emissoras da Record, da SIC-TV. E vão tentar fazer o seu... E ter o seu desempenho. Aí podem provocar alguma oscilação. Mas eles vão ter que andar muito para procurar um se desprender do outro. Então, esta eleição para o Senado não está nada definida. Os três candidatos, a gente pode dizer, estão dentro da margem de erro. Se a margem de erro é de três pontos e há uma diferença apenas de dois pontos, da Jaqueline Cassol e da Mariana Carvalho para o Expedito Júnior, eles estão empatados pela margem de erro. Pode haver oscilação, mas enfim. Não se pode afirmar nada diferente disso. Agora, continua a diferença bastante grande, até aumentou da última pesquisa da Real Time para esta, do governador Marcos Rocha para o candidato Marcos Rogério. Aí uma diferença maior. E também, usando-se apenas os votos úteis, Marcos Rocha chega nos 50%. Se isso se mantiver assim, você sabe que 50% dos votos úteis mais um, acaba a eleição. Claro que isso aqui é uma intenção do eleitor. Qualquer oscilação para baixo já muda tudo, ou pelo menos faz com que tenhamos um segundo turno. E um segundo turno é uma nova eleição. Então, ninguém pode comemorar nada por enquanto. Todo mundo tem que continuar trabalhando porque a eleição, evidentemente, não está decidida.